Música 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 Gauchano da graça Música Música Falaste bem verdade para os senhores Eu não sou apreciador Da carne maciça do pintano Eu gosto de um PIN Tão um cervejeiro Aquele que faz barulho quando entra no cu Se tu sentaste Bastante nesse pintano Vai dar muita vontade em tu De jogar Mario Música Então tu jogaste bastante Mario One Tu pulaste em cogumelos peludos Rapaz eu não sei mas eu Gosto mais de cogumelo Normal mesmo que andar na ponta Pra pular e dar uma umbilão Cogumelo bom É morto no chão Meu senhor Então tu gosta É até bonzinho meu senhor É até bonzinho Mas eu sei que tu curtes Te bem meus senhores Para se inventar mentiras Proteio verano Então se enganou de rotera Porque tem coisa ai Você não tem nada a ver com minha vida pessoal Não Homem que é homem Assume que é viado Coisa feia Corta o microfone dele Fica assumindo umas paradas mercativas Minha segurou embora Vai embora Seu jumento Pois tu da arte Xucu não contaste pa nois Ai eu vou embora